Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitec. Hoje, pessoal, a vida é diferente, tá? Não vamos falar sobre som, não, tá? Mas vamos dar uma dica aqui, certo? Diferente, tá? O que acontece? Eu preciso fazer a higienização do ar-condicionado desse carro, tá? E vou falar pra vocês, tá? Por que eu tô fazendo esse vídeo, vou mostrar pra vocês. Eu fui aqui no comércio local, cara, os caras cobram média de 200 a 250 reais pra poder trocar esse filtro, né? O filtro do ar-condicionado do carro e fazer a higienização, beleza? Aí, pesquisando na internet, eu encontrei uma maneira de você fazer isso em casa, tranquilamente, tá? Viu os produtos, fui lá, comprei no Mercado Livre, todos os produtos, aí gastei média de 70 reais, se não me engano. Bem barato, né? Então vai dar pra mim economizar uma grana e vou mostrar pra vocês. Vou fazer o processo aqui, vou mostrar pra vocês como você vai fazer pra trocar o filtro do ar-condicionado do seu Classic 2012, tá? Esse é o modelo do meu carro, tá, gente? Vou mostrar pra vocês como você vai trocar esse filtro e também higienizar o seu ar-condicionado, tá? Vejam bem, a fabricante indica pra você fazer a higienização e a troca do filtro a cada 10 mil quilômetros. Vejam só, esse carro aqui é 2012, cara, nunca fiz isso aqui, primeira vez que eu vou fazer isso, é original esse filtro do meu ainda, né? Vou trocar ele por quê? Tá sentindo um cheiro ruim lá dentro, o ar-condicionado tá ficando bacana, tá sentindo um cheiro ruim, né? E um cheiro de mofo, sabe? Então, por isso eu resolvi trocar esse filtro, tá? E também higienizar, vou mostrar pra vocês como você vai fazer, tá? Primeiramente, é necessário tirar, tá, gente? Essa tela, tá vendo? O filtro fica aqui de baixo, tem que tirar essa tela, obviamente, tem que levantar o capô do carro, né? Pra depois tirar, trocar o filtro, o filtro fica aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês como fazer isso e também como você vai higienizar, tá? Olha aqui, vou usar pra poder higienizar ele, gente, isso aqui, ó, vendo? O que ele chama de granada, né? Isso aqui você aperte, trava lá dentro do carro, pra depois fazer a higienização, né? Ele faz sozinho, coisa de 15 minutos, mais ou menos, já tá pronto a higienização do carro. E eu vou mostrar primeiramente como você vai trocar o filtro, tá? Aqui, e depois eu vou mostrar lá dentro como você vai fazer a higienização do seu ar-condicionado do Classic 2012, tá? É o modelo do meu carro, mas provavelmente é assim também com outros carros, sendo diferente só a localidade do filtro, beleza? Vou abrir o capô e mostrar pra vocês como trocar o filtro, beleza? Então, bora lá. Muito bem, então, gente. Olha só, pra você trocar o nosso filtro de ar, o filtro do ar-condicionado, você vai precisar dessa panela aqui, ó, tá? Apenas a chave Philips, tá, gente? Tá aqui, tá? E também uma chave de fenda pra você forçar depois de retirar, tá? Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui. Você vai retirar esse parafuso aqui, ó. Tem que tirar essa tela, mas não precisa tirar as duas, tá? Pode tirar só a primeira aqui, tá? Porque se você for tirar a duas, você vai ter que tirar esse bracinho também, tá? Mas não é o caso, não precisa. Basta tirar essa aqui. Você vai usar uma chave Philips pra tirar aqui, esse parafuso. Aqui e aqui, tá? Tá ligado? E também, certo? Aqui também, né? Você vai ter que tirar essa borracha, tá? Retirando essa borracha aqui, você vai ter acesso ao filtro do ar-condicionado que tá aqui, ó. Aqui dentro, beleza? Então, vamos lá. Vou tirar essa tela aqui só desse lado, tá? Desse lado não. Somente desse lado aqui. E já vou mostrar pra vocês como tá o filtro lá dentro. Pra gente efetuar a troca e depois a higienização, ok? Depois de retirar essa tela, fica assim, tá vendo, gente? Você tem acesso à bateria. E aqui de baixo, ó, tá o filtro. Já tirei a borracha, tá vendo? Tá meio sujo aqui, porque é um lugar que a gente não mexe muito, né? Então, agora o que eu não testo? Eu vou levantar isso aqui pra ter acesso ao filtro aqui dentro, tá? Eu vou mostrar pra vocês na outra parte. Tá vendo, gente? Levantando aqui, ó, você já vê o filtro lá dentro, tá vendo? Ele tem duas travas lá, ó. Só puxar aquelas travinhas lá e sacar ele aqui pra fora, tá? É bem simples, bem facinho. Olha só, gente. Já retirei o filtro, tá? Olha pra você ver situação, cara, que tava esse filtro ali dentro. Por isso tava cheirando mal, sabe, lá dentro da cabine. O que acontece? Como eu falei pra vocês, esse aqui é um Classic 2012. Eu comprei ali zero e nunca troquei esse filtro, cara. Então aí já tá com mais de... Tá com 11 anos praticamente, né? Eu comprei esse carro e nunca troquei. Primeira vez que tô trocando, tá? Então, como eu aprendi na internet, como trocar, tô ensinando pra vocês também como fazer esse serviço sem precisar ir no autorizado e pagar uma grana aí pra poder higienizar seu ar, tá? Beleza? Agora vou pôr o novo filtro ali dentro, beleza? E vou mostrar pra vocês como higienizar, tá bom? Dá só uma olhada, gente. Do filtro novo aqui, tá? A situação do filtro velho. Realmente muito detonado, né? Acredito que com a troca, botar esse novo filtro aqui, vai ficar mais eficiente, né? Além de ficar mais cheiroso, mais agradável lá dentro da cabine. Beleza? Vamos lá colocar então pra gente iniciar a higienização. E pra ficar facinho pra você pôr o filtro, galera, você pega uma chave, coloca aqui, suspende essa parte. Coloca aqui, suspende também, tá vendo? Ó, fica bem prático, é só você vestir o filtro ali dentro, ó, tranquilamente, só com a mão aí, com as duas mãos dá pra você fazer isso, né? De boa aí, né? Uma dica bem bacana pra você trocar mais fácil ainda, tá? Muito bom, gente. Já coloquei o filtro lá no lugar, travadinho, tá? Agora eu só vou fechar aqui e ligar a higienização dela, tá? Se você quiser tirar essa parte aqui também, fica melhor pra você mexer, porque só vai mais espaço pra você mexer tranquilamente, né? Mas se você não quiser, só tirar uma parte aqui, dá pra você fazer o serviço tranquilamente, beleza? Então, fica a seu critério. Quer tirar as duas partes? É melhor pra trabalhar, com toda certeza, você vai mais espaço, né? Mas se você não quiser, porque isso aqui dá muito trabalho pra você regular depois, os bracinhos, né? Você pôr de volta aqui, dá muito trabalho, você precisa de outra chave aqui. Se não quiser fazer, você tira só uma parte que também vai dar um pouco mais de trabalho, mas também vai dar certo, beleza? Agora eu vou montar. Muito bem, gente, aqui já é tudo certo, agora o resto é por conta desse produto aqui, tá? Esse aqui que vai fazer a higienização lá dentro do carro, certo? A gente tem que ligar ele lá na porta do lado motorista, debaixo do assoário aqui do lado motorista, logo aqui embaixo, mostrar pra vocês, tá? Tem que pôr logo abaixo aqui do motorista, ou melhor, do passageiro, tá? Aqui assim, né? E deixar o carro funcionando, tá? Na posição recircular, tá? Deixa o ar no máximo, beleza? Na posição recircular, beleza? A empresa também indica, gente, que você deixe, por causa de pressurização, perigo de pressurização aqui dentro, de você deixar pelo menos 10 centímetros aqui, abertos os vidros. Um pouquinho aberto, 5, 10 centímetros, uns 4 vidros, tá? Se o seu carro for 4 portas, tá? Deixar aberto pelo menos uns 10 centímetros, né? Pra poder não ter o risco de pressurizar aqui dentro, tá? O carro vai ficar funcionando por 15 minutos aqui, tá? Com isso aqui aqui dentro, com o ar ligado com isso aqui aqui dentro, jogando. Aí depois de 15 minutos, você vem, desliga o carro, espere pelo menos 10 minutos pra poder sair com o carro. Até pra todos os gases que ficam aqui dentro, né? Sair, você não ter perigo de uma explosão aí, tá? Ou problema respiratório, beleza? Então, vou funcionar o carro, tá? E vou acionar, isso aqui tem que apertar e travar, ele vai ficar travado aqui dentro, jogando. Tem que sair aqui dentro rapidão, na hora que eu começar o processo, tá? Beleza? Vou mostrar pra vocês logo em seguida. Beleza, então, gente. Já funcionei o carro, tá? Tá na posição de recircular, tá ligado o ar no máximo, tá? E agora vamos acionar a granada. Tem que apertar aqui e segurar pra ela travar, beleza? Vamos ver se eu consigo, eu nunca fiz isso não. Mas vamos lá. É bem nessa posição aqui, ó. Vamos lá? Vamos ver. Pronto. Olha lá como fica lá, gente, ó. Já tá jogando ainda, ó. Tá vendo? Já tá jogando ainda. Beleza, gente. Depois de 15 minutos, né? Já terminou o processo, tá? 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 Tá vendo que fica? Tá lá? Aí você desliga o carro, beleza? E deixa ele aí... E deixa ele aí... O carro fica... Deixa o carro aberto, tá? Abra as portas dele aí, pelo menos uns 10 minutos, pra sair todo o cheiro aqui de dentro, ok? Muito bem, então, gente. Serviço concluído. Á gelando pra caramba, gostoso, tá? E deu tudo certinho, beleza? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, que na medida do possível eu respondo pra vocês aí, beleza? Então, forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.